A audiência com representantes do Legislativo e Executivo, além de Caixa Econômica Federal e Departamento de Água e Esgoto, foi chamada pelo vereador Mané Lozila, responsável pela iniciativa e membro da Comissão de Obras da Câmara, de nova fase de efetivamente tentar a conclusão da obra da Estação de Tratamento de Esgoto Vargem Limpa, localizada na Zona Norte de Bauru. A obra, que começou em 2015 e deveria ter sido entregue em 18 meses, até hoje não teve sua conclusão e tem causado sérios transtornos à sociedade. Com uma população de aproximadamente 400 mil habitantes, a cidade não dispõe de tratamento de esgoto. A construção está parada desde setembro do ano passado, após rompimento do contrato com a empresa que realizava a obra. A questão foi judicializada. A situação da Estação de Tratamento de Esgoto Vargem Limpa foi alvo de quatro audiências públicas só em 2021. A Câmara agora busca entender, sobretudo, se a disputa judicial vai atrasar ainda mais a entrega da obra. Com insumos de construção a níveis elevadíssimos de valores na atualidade, outra preocupação é com o valor final da obra, prevista para ser entregue ainda na atual gestão municipal. Nós estamos num prazo de validação do termo de referência e da licitação. O que a gente tem visto dessa administração é que a gente tem tido um tempo de planejamento maior do que aquele afogadilho que eventualmente se tem para executar licitações, etc. Então, tem um tempo de planejamento para fazer o termo de referência, para fazer a licitação que deve finalizar em junho, o termo de referência. A licitação deve ocorrer no segundo semestre deste ano de 2022, para que a ordem de serviço venha a ser dada em 2023, em janeiro, com um prazo de 24 meses para a execução e entrega da obra, além de mais 18 meses para a empresa fazer a pré-operação da estação de tratamento de esgoto. O que eu questionei ao responsável da Caixa Econômica Federal, que é quem faz o pagamento da medição das obras, ou seja, conforme a obra vai sendo concluída, por etapa vai sendo feito o pagamento. Esse dinheiro que foi depositado em 2015, R$ 118 milhões, ele não foi reajustado. Só que hoje nós tivemos variação de valores, cimento, ferro, uma série de coisas. O próprio realinhamento que existe anualmente, que é a correção do IPCA, também esse dinheiro não há reajuste. O não reajuste desse valor compromete o município, porque nós temos um fundo de tratamento de esgoto, ou seja, fica muito mais oneroso o município. Já que isso não existe possibilidade de reajuste desse valor inicial, o que nós temos que pensar é o seguinte, é acelerar o quanto antes a finalização da obra. O secretário de obras de Bauru, Leandro Dias Joaquim, afirmou que a estação de tratamento de esgoto está 60% concluída. Ele citou durante a audiência vários erros na execução dos trabalhos, que atrapalharam a conclusão do projeto. O secretário demonstrou otimismo e apresentou um novo cronograma aos vereadores. Do que foi executado, nós fisicamente temos a parte de concreto, grande parte executada, em torno de 80%. Temos um grande número de equipamentos que são extremamente caros, comprados, adquiridos. E aí nós vamos ter que agora, na finalização, os 40% que faltam. Ainda tem muito equipamento importado, equipamento vinculado ao dólar. Nós temos também o que a gente chama de painéis eletromecânicos, que é o que o comando tem uma certa inteligência em termos de comando. Nós estamos falando aí mais ou menos, não de aquisição, mas nós estamos falando em torno de 40 bombas de grande porte no total da obra. Então, há um consumo de energia elétrica muito alto, cabeamento elétrico muito caro. E nós temos também a parte de concreto para finalizar e tubulação também. Alguma coisa inóxica, alguma coisa em PVC. Uma obra que começou em 2015, com sérios erros de projetos. Já foram feitas 1.400 atualizações no projeto executivo. Isso não é brincadeira, isso é dinheiro público jogado fora. Então, nós só vamos conseguir apurar e responsabilizar essas pessoas que deram causa a isso, depois que terminar a obra. O que nós temos que colocar em mente hoje é terminar a obra é fundamental para o município. Nós temos que tratar o nosso esgoto. Resumindo, minha gente, mais um ano sem nada entregue. Simples assim. É isso que os vereadores colocaram aí para a gente, nas palavras deles, muitas vezes um pouco robuscadas, mas a gente traduz para você aqui. Um ano de judicialização dessa obra. Um ano em que o procedimento burocrático vai atrasar mais uma vez a abertura de uma licitação e a contratação de mais uma empresa para bancar esse negócio que começou em 2015. Negócio público importante, de alto investimento para a cidade de Bauru. Quanto já não foi desperdiçado aí? E arrisco dizer agora, quanto mais não serão desperdiçados com tanta, mas tanta estrutura boa, de qualidade, que vai ficar parada nesse um ano, minha gente. 60% das obras concluídas, por que a gente já não põe para rodar pelo menos parte dessa estação de tratamento, como já foi dito anteriormente, hein? Lá na última gestão que nós tivemos aqui, eu inclusive fiz uma reportagem sobre esse assunto, de que pelo menos metade da estação poderia entrar em processo, enquanto a outra não estivesse pronta. Será que isso também está sendo cogitado? Para que a gente não chegue no final do ano e ter que rever tudo que foi perdido nesse ano por falta de manutenção? São equipamentos de alta qualidade, você viu aí. Uma estação que já é aguardada há muito tempo por essa cidade, de 400 mil habitantes. Vamos fazer os cálculos aí, quanto de esgoto já não está sendo desperdiçado há tantos anos. 400 mil habitantes, a média em Bauru, minha gente.